Você tem o jeito sempre certo E depois que me tem dominada Se torna um jogo em que é você quem dá as cartas Aí então você faz e desfaz E me descarta como se eu não fosse nada Me liga se não tá legal Você só me desprezando e eu tô correndo atrás Se só que ainda é tempo pra acordar Um dia eu viro o jogo e é você quem vai pagar Pensei estar em um corpo de fadas Pensei que era princesa e então fui derrotada Que tolice, que loucura A paixão cega é uma coisa absurda Mas saiba que na sua vida tudo cansa Eu vou virar esse jogo quando um dia eu acordar E aí então vou te mostrar Que eu não sou sua, vou fazer você chegar Se liga se não tá legal Você só me desprezando e eu tô correndo atrás Se tá tendo tempo pra acordar Um dia eu viro o jogo e é você quem vai pagar Se liga se não tá legal Você só me desprezando e eu tô correndo atrás Se tá tendo tempo pra acordar Um dia eu viro o jogo e é você quem vai pagar